Ora, amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da American Truck Simulator. Hoje trago-vos aqui o novo Kenworth W900 by John Ruda, desta vez com uma daycap. Temos aqui a mod de motores e mods, o C15, com 800 cavalos. E por incrível que pareça, não existem aqui agentes do Rato Development. Isto porque, pá, eu acho que estas de default do jogo, também ficam muito bacanas neste caminhãozinho. Mas, meus caros, antes de irmos para o vídeo, temos para esse naço a rodar. Guarda lá! Ora, amiguinhos, sejam muito bem-vindos novamente ao vídeo. Hoje vamos fazer uma cargazinha do Volvo DLC da SES, o último que eles lançaram. E vamos embora. Vamos lá pôr aqui o menino a trabalhar. Uf! Bacaníssimo, mano. Vamos embora. Outra mão. Eu sei que a cor do caminhão é um pouco duvidosa, mas, então, falta o GPS. Falta-me, esquece-me de instalar o GPS. Ok, olha, vamos ter aqui com este assim, em baixo. Peço desculpa. Epá, eu pensava que tinha posto aqui o GPS, mas, afinal, não. Vamos para aqui as câmeras, que eu já me esquecia. A nossa carga de hoje é um Excalator Volvo EW 240E MH 26 toneladas. Ora, vamos de Rock Springs para a Provo. Temos uma viagenzinha de 202 milhas. E vamos aqui escolher... Pode ser este. Confirmo. Estrelazinha. Take Job. E vamos embora. Oi, já estou a arranhar a caixa. Estou a caixa estranha aqui. E a situação do meu travão. Epá, isto assim é muito louco, mesmo. Ok, amiguinhos, aqui está a nossa carga. Não é nada pequenina. Nada. Ora bem, vamos ligar aqui os pirilampos, porque isto é necessário. Teremos que sair por ali. Também podemos ir por ali, mas ali a volta é maior. Então vamos lá ver como é que este menino se vai safar. 800 cv, acredito que não seja assim tão mal. Puxar quantas toneladas? 26 toneladas. Pera lá, pera lá. Ok. 100 yards, turn right. Turn right. Eu acho que já sei o que é que se passa. Eu acho que isto tem a ver com... A atualização do jogo para o Force Feedback. Isto aqui está tudo descontrolado. Porque ainda vou ter que configurar isso. Aí está aquela câmera porra raríssima. E o barulhinho dos pneus, meus caros? Ah, modos e mods também. Vem com estes barulhinhos a mudar a caixa. Isto é tudo em modos, amiguinhos. É muito bacana este gajo. Só faltava mesmo aqui o fumozinho a sair dos escapos. Até posso tirar aqui as câmaras para vocês verem. Ora bem. Vamos aproveitar. Este sócio espera aqui um bocadinho. Ou não. Ou não. Headlight usage offense. Como assim? Ah, tem que ligar as luzes, é? Epá, não sabia, não sabia, sócio. Tem que ligar as luzes. Tivemos. Didiço. Tivemos. E aí. Tivemos. Tivemos. Respira, respira o Chirouco, voa, voa, voa. Vais parar? O que quer dizer? É para ser, irmão. Temos aqui uma reta, vamos mostrar aqui o pequeno hortizinho, grande a pinta. Eu acho que o caminhão ficou muito giro, ó. É uma cor diferente, não é? É para a piscina do comboio. Que anda pinta esta câmara, amiguinhos? Que anda pinta? Oi, vamos ter que pisar o caminhão. Ah, vai, desce, assim está bem. Pô, Nick, vocês teriam de meter-se à frente, não é? Na sério? Pô. Pô. É lá, uma vista muito bacana. O sinal. Ui. Opa. Hehehe. Isto está bom, tá? Ah. Hehehe. Tchau, 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 tchau. Ora, amiguinhos, estamos mesmo a terminar esta entrega. Falta uma milha. Está mesmo no fim. É pá, espero que tenham gostado deste vídeo, desta cargazinha aqui do Volvo DLC. O caminhãozinho de hoje, é pá, acho que está muito a porreiraço. Está muito giro. Tem uma cor diferente, lilás. Ok. Ok. O saldo de entrega aqui. Espera a ascens. Ah, isto vai ser no mínimo interessante. Será que... Conseguimos? Conseguimos! Estava aqui mesmo muito apertado. Está feito, está entregue, amiguinhos. Muito gira esta carga. Ora, vamos lá desligar aqui o Nino. Luzes, motor, travão de mão. Espero que tenham gostado do vídeo. Vemo-nos no próximo. Um abracinho de rodinhas e um obrigado. Tchau, tchau.